Música 36º Batalhão de Polícia Militar com sede em Farroupilha tem novo comandante Desde a terça-feira dia 8 de janeiro o tenente coronel Alencastro é o comandante do 36º Batalhão de Polícia Militar Ele substituiu o major Juliano André Amaral que vinha respondendo pelo comando Com a chegada do coronel Lúcio Henrique Castilhos de Alencastro ao 36º o major Juliano André Amaral assumiu a função de subcomandante do batalhão No final da tarde da terça-feira o novo comandante acompanhado do major Juliano estiveram visitando os estúdios da TV Cidade O coronel Alencastro afirma que vai tomar conhecimento dos índices de violência e buscará reduzir a criminalidade Ele também declarou que irá manter o trabalho que vem sendo executado pelo major Juliano Na casa militar eu estava exercendo uma função na defesa civil em que nós pegávamos 62 municípios em torno de Caxias do Sul A minha sede era em Caxias do Sul, portanto, Farroupilha, Bento Gonçalves, toda essa região aqui Eu já tenho conhecimento de área, ou seja, eu conheci já todos os prefeitos, fiz visita a todos os prefeitos da região E conheço bem o terreno, até porque em 99 eu fui tenente em Flores da Cunha Eu respondia pelo pelotão de São Marcos naquela época e também conheço toda aquela região de lá E assim como de Caxias do Sul, desde que eu fui promovido a capitão em 99, que eu fui transferido a Caxias do Sul E permaneci até nos dias de hoje e comandei também o 12º batalhão no município de Caxias do Sul Chegando aqui em Farroupilha, como o senhor pretende organizar também o seu trabalho e coordenar o efetivo e dirigir o 36º? Agora nós vamos tomar a par da situação no município, o que ocorre no município, os índices de ocorrência aqui no município E a partir daí nós vamos fazer alguns estudos na prática de policiamento também para tentar reduzir mais ainda esses índices aí E também levar adiante ao trabalho que o Major Juliano, como comandante, estava fazendo no município Até neste momento aí, que ele vai ficar nessa parte de operacionalidade como subcomandante Requer o 36º um trabalho especial, uma vez que Farroupilha, onde está situado o 36º, é uma rota de passagem de grande ligação com a capital gaúcha e também com outros municípios da região? Sim, aí é que entra o nosso forte, nós temos que fazer bastante abordagens nesse sentido, como é uma rota de passagem Então nós temos que fazer essas abordagens tanto aqui internamente dentro do município, mas também na rodovia junto com a polícia rodoviária estadual Fazer esse vínculo com a estadual para que possamos unirmos forças desde aí para fazer então essas abordagens e tentar pegar de repente Algumas pessoas que porventura vão cometer algum ilícito dentro do município, essas pessoas vão ser detidas e vão ser levadas à área judiciária De que forma a população também pode colaborar dentro de todo esse organograma de trabalho? Dando informações ao 190, é a principal fonte de informações e é o nosso canal 190, né? Então qualquer dúvida, qualquer informações, qualquer suspeita, inclusive tem que estar ligando o 190 para que a viatura possa aproximar e fazer abordagem dessas pessoas suspeitas na via A questão do PROERD, já que Farroupilha é o berço também, é uma referência muito grande no PROERD O PROERD é fundamental para preparar, para reduzir a criminalidade e a violência no dia de amanhã, no futuro? Com certeza, esse acompanhamento do PROERD eu venho acompanhando desde a época do Coronel Leonel Quando era Tenente Coronel aqui e comandava a região de Farroupilha Bem intensivamente, ele trabalhava essa questão do PROERD, desde lá até agora nós obtivemos índices e tem acompanhado isso aí aqui em Farroupilha Positivo, porque essa criançada vem de berço, vem crescendo, né? E aí vão se envolvendo com as pessoas de má índole e vão pegando as drogas e vão se envolvendo, né? E aí comete, muitos cometem furtos ou roubos para a obtenção dessa droga aí Então se botar na mente dessa gurizada como é ruim a droga através do PROERD, né? Essas pessoas vão dizer sempre não as drogas, né? Então é de fundamental importância esse programa que vem exercendo, não desde agora, mas faz tempo aqui A gente vê os dados que está diminuindo os índices de ocorrência Isso é de fundamental importância que nós tocamos adiante esse programa aí E sempre, não só eu como comandante agora, mas com outros comandantes que porventura venham chegar aqui Que tocam adiante esse programa aí, porque é muito positivo para a nossa corporação O senhor pretende na sua gestão fortificar o programa? Sim, claro, inclusive o meu subcomandante, o Major Juliano, ele tem um curso na área de PROERD Ele vai ficar mais encarregado nessa área e eu vou dar todo o suporte como comandante Para que nós possamos evoluir cada vez mais nesse sentido aí De elevar cada vez mais o número do PROERD